O que você está fazendo aí embaixo? Me conta, César. Estou vendo de perto aqui a decoração linda, maravilhosa. Já é Natal, já é Natal. Que loucura é isso? Passa muito rápido o tempo. Não é? Ai, ai, ai. Agora não tem mais, ó. Não tem mais volta. Já dei um spoiler aqui de cima, Kelly. Lascou. Tem jeito não. Tá ficando muito lindo, né, amor? A Luma já passou por aí, viu? Já? Já, já. Babando. Agora é você. E... Ai, coisa mais... Não é? Ai, com essas maravilhosas demais. E... Tcharam! Árvore pronta. A Helene já está dando aqui o spoiler e mostrando como ela ficou. Olha a riqueza de detalhes, gente. Eu vou te falar, tá? Olha, essas estrelas... E nenhum ninguém tem, né, Kelly? Essas estrelas iluminando é algo diferenciado, hein, gente? E olha, as caixas de presente. Aqui, nós temos... Como que chama isso daqui, Kelly? Me ajuda. É um festão de bolas. Festão. Festão de bolas, ó. Que ele vai descendo, vai acompanhando. Ó, ela inteirinha. Olha que espetáculo que está a nossa árvore, rica de detalhes. Até embaixo. Dá uma olhada. Nas caixas. Aqui dentro temos bolas douradas. E aqui, ó, são só detalhes delas mesmo, em veludo. Com esses laços riquíssimos. E que eu tô apaixonada! Ó, o detalhe, gente, do pingente que ela fez aqui, ó, para a descida da árvore. Que encantou a riqueza também, ó. Nossa árvore que é linda, tá vendo? E ele está aqui, ó. Maravilhoso. Como que chama essas frutinhas aqui, Kelly? Berry. Hã? Berry. 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 E aqui, ó, é pra eu colocar nas minhas mesas. Esse aqui é o maior, que eu, aqui no meio, eu posso colocar velas, coloco algum arranjo bonito, né? Ou flores. E essas daqui são para as mesas menores, redondas. Gente, eu acho uma praticidade, tá? A gente... A gente vai ser pronta pra você, né? Colocar junto com o seu arranjo de mesa. Isso. E fazer isso com aço, daí ver o que vai combinar. Melhor, né? E aí, todo ano, a gente só muda a decoração, só muda as cores. Mas eu já tenho arranjo de mesa fixo, que eu sempre quebrei minha cabeça. E agora temos. Maravilhosa!